Yeah, yeah, live testers, homografia Real talk, o que eu faço, hoje em dia sou feitos Não vivem no dia a dia, o que dizem nos takes Com ritmo sem poesia, pensam que vivem nos takes No mundo da fantasia, e à volta é só snakes They did a lot of mistakes, perderam a mensagem Aquilo que os guia, não é conteúdo, é imagem Farto-me gastar latim, sempre atento aos sinais Já nem vai lá com o metim, eles pensam todos iguais Dou-te um bocado de mim, sempre dentro do compasso Ainda a sair assim, em forma de zabavo Vivo com integridade, não vivo em comunidade Quando se fala a verdade, sobra pouca humanidade É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado Música não me alimenta, as barras são reais Vais concordar com 50, na escrita abro portais Onde transporta ideais, e aquilo que me atormenta É da maneira que se aguenta, no meio de animais Aqui já ninguém pensa, numa era virtual Até a inteligência, eles usam o artificial Isso é uma ofensa, a rima é um ritual Tente fazer a diferença, e assim é imortal Só consome o banal conteúdo erotizado Tudo superficial, eu ando desmotivado É assim que os nossos putos são influenciados Pela vida serão sempre iludidos e enganados É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado O ânimo fica animal, com equilíbrio é o ideal Constante a procura, mas do que é final? Aqui falam experiências, algumas correram mal Nunca fui de exigências, só mais cresce de carnaval Dás a mão, a cobra morde, não é veneno letal Enquanto sara ar, sarda é o normal Eu queimero as daninhas, aqui do sul de Portugal Enquanto escrevo estas linhas, para ver se levanta moral É complicado seguir motivado Mas eu tenho tentado Mas eu tenho tentado É complicado seguir motivado Mas eu tenho tentado Mas eu tenho tentado É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado É complicado seguir motivado Conseguir abstrair-me do que se passa ao meu lado Para não desiludir-me que isso tem-me afetado Tenho que libertar-me e manter-me focado Flesha no beat Flesha Obrigadão mais uma vez Jalice, diabética, a Buda Visélio, Didier, respeito, obrigado One Love, grato Estou grato